O Grupo Golden Várias empresas aqui Olha o industrial de Moreira César Pertencente a Pena Manhã Gaba Tem a Jardal na frente Bairro novo saindo aqui A máquina carregando o vagão de trem Está aumentando mais um galpão para lá A outra empresa Primeiro que eu mostrei A Jardal fica aí na frente Se eu mostrei ela do vídeo De Roseira Emprega mais de 2 mil Pais de família Serviços diretos e indiretos Mais de 2, 3 mil 3 a 4 mil Pais de família Aí do lado aqui a Tenales Confab Emprega mais de mil pessoas também Serviços diretos e indiretos Chega mais de 2 mil pessoas também Enorme essa empresa Estou indo aqui Para ver o mecânico Para dar uma olhadinha Para mim no carro Vai vir aqui no descrito De Moreira César Aqui que eles carregam o vagão de trem Essa areia vem tudo aqui do porto Aqui de Itaguaçu Aliás, não é Itaguaçu É o Rio Paraíba Mas é Afluente é a mesma Ali que passa pelo Itaguaçu Na parecida Olha o pátio dos carros Mas eu estou longe daqui Pessoal, acompanha o vídeo aí Estou mostrando para vocês ali O vídeo da Feira Livre Para o Brasil do Norte Vocês possam deixar o like Para nos ajudar Montei o eucalipto na frente O Pinheiro Jardal gigantesco Essa empresa Mais de 1 quilômetro De comprimento Passar no mecânico aqui Acompanha a gente aí Deixe o like Se não for inscrito Se inscreva Estou saindo aqui Do mecânico aqui Uns carros que ele mexe Que fica aqui Aproveitar e falar alguns nomes Aí outros nomes Falar da Da feira Falar os nomes da pessoa Que comentou hoje Nessa terça-feira Um abraço para Sidney Do Batuba Ele pede abraço Para sua tia Paula Tejano Um abraço para você Paula Tejano O próximo abraço A gente vai para Adenir Adenir Carrillo Ele pede abraço Para Margarida Santos Lima Clica em sua mulher Um abraço para Jorge Rodrigues O vinho está dobrando Dobrando a folha aqui É só um momentinho Um abraço para Giovanni Edneia E Edneia Cidade de Bom Jardim Minas Gerais Um abraço para o pessoal De Minas Gerais Um abraço para Eulício Silva César Lion Forte abraço para ele também Presentinho conosco E sempre Seja bem-vindo Traga mais um O próximo abraço Vai para Neide Leonardo Outro abraço para Elida Forte abraço para ela Toda a família Saindo daqui agora Da oficina Peguei o WhatsApp do rapaz ali Aí Ele falou que é só dar um porrãozinho no carro O carro já pega Aí qualquer coisa eu trago para ele aqui Falou A metrô é de um outro mecânico Que é o que eu falei lá ontem Está me enrolando O próximo abraço aí para Alexandra Costa Vai mandar um abraço aí para minha mãe Pode deixar que eu vou mandar um abraço Seu para minha mãe Eu vou falar para ela Então pessoal Agora acompanha o nosso vídeo Da Feira Livre Parecido do Norte Show Foi terça-feira Aqui corta o pedaginho Vira a esquerda ali Tem uma roda aí Corta o pedaginho O carro que tem a praca de Pina Manhangaba Não paga pedagem Pelo menos eu passo ali Eu não pago Agora quem vem da Dutra Quem vira aí vai para a Presente Dutra Está esse Semáforo aqui Virei a direita aqui Aqui é na BR-116 Vamos virar para cá Pegar o centro da cidade Então fica assim então pessoal Acompanha o vídeo aí Feira Livre Parecido do Norte Então como eu mostrei para você No comecinho do vídeo Só aproveitando Muitas empresas aqui na Distrito de Moré César Pertencem a Tia Pinda Top aqui Uma ótima cidade para morar Lá para frente não vai A Câmara do Senhor não vai pegar Tem muitos prédios Condomínio Muitos apartamentos Para trás também tem muitos E não tem como pegar Falou Acompanha o vídeo aí da Feira Valeu os dois Já foi? Já Só por favor Pode Para lá Que morar Tchau 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 Um abraço para o Adão de Osasco Um abraço para o Adão de Marcio Benevides José Caetano de Guapiar Interior de São Paulo Um abraço para Márcio Bentinho Cambus de Minas Gerais Um abraço para Ciro de Resende Diogo e Laís de Patiaia Rio de Janeiro Tomas Um abraço para o Glass Hau Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 as pessoas chegando não agora ainda a Ana caso ela prisa A CIDADE NO BRASIL 疯?" Vamos levar o gatinho, hein?